Graças a Deus e a família abençoada Betel, que estou aqui com essa população saindo do distrito de Marromeu. Eu quero aqui, nessa altura, entrevistar o pastor. Ele vai falar o nome dele e vai falar a igreja onde eles congregavam. Pastor, qual é o seu nome? O nome do pastor é Augusto Mbalati. Augusto Mbalati, ele congregava aqui em congregação. Ele estava na igreja junto com essa população que toda a família abençoada estão a ver. Ele congregava na igreja Monte de Louvores. Mas agora, pastor, qual é a sua amiga? Se eles tenham o plano de estar conosco na mesma missão e vai ser o capital, eu acredito que vai ser muita bênção. E no lugar, no distrito, onde estou preparando para ir nesta semana, na sexta-feira. Mas no local onde eles moram, é uma distância longa, daí onde vou fazer a visita missionária. Nós aceitamos muita bênção. Temos mais aqui uma igreja. Mandamos abraço para todos da família BT do Brasil. Deus abençoe. Graças a Deus.